Deito na areia, amor, verdiça Espalho-me na terra pra guardar algum silêncio A música que toca é um barulho A superfície é uma erupção Deito na areia, amor, verdiça Concentro-me naquilo que se forma no escuro Embruno meu estômago vazio Em folhas secas, galhos e raízes Eu quero engolir o Pantanal Recurgitar a selva em meu ventre Ressuscitar o fogo apagado Oferecer o corpo para um raio Música 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 Em outra... Tanta...